MÚSICA MÚSICA E aí, amigos do YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Mortal Kombat 9, o Complete Edition Continuando aí a nossa série de torneio completo, né? Hoje a gente vai jogar aqui com o Quan Chin Vamos lá pegar o Feiticeiro Quan Chin Usar a vestimenta 2, né? Beleza Puta, o primeiro já é o Noob Saibot, meu Pessoal que tá chegando aí no vídeo Não esqueçam de avaliar o vídeo aí Com gostei E adicionar os favoritos, né? Ajuda bastante aí na divulgação Conto com o apoio de vocês O que a gente consegue fazer aqui Quan Chin é um cara que eu não tenho o costume de jogar Tudo bem Olha, ele também tem um teletransporte Só que é diferente do Noob, né? Opa Maravilha Maravilha Ai . 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 Mas não deu. Muito louco os golpes do continho. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, falhou, velho. A fatality, mano. Caramba, olha a comemoração dele. Muito louco, hein. Puta, caí bem na magia dele. É muita sorte pra uma pessoa só, velho. Esse golpe aqui é uma guela, velho. Opa. Vai cuspir na sua mãe, saca... Oh, de novo, cara. Maravilha. Ronda 2. Fale! Opa. Vem comigo. Ah... Filho da mãe, cara. Eu tava adivinhando que ele ia dar o X-Ray, mano. Ele jogou a magia pra eu pular e me deu o golpe em cima. Opa. Eu tomo o meu também. O X-Ray do... Quantinho aqui é... Um dos melhores que eu acho que do Mortal Kombat. Assim, porque é original, né. Ele meio controla o cara ali. Faz o cara quebrar o pescoço. Não, peraí, cara. Não é possível. Será que eu tô fazendo errado o Fatality, meu? É, dois pra frente, dois pra baixo e quadrado, meu. Estranho, mano. Ah, tá. Eu acho que não pode ser muito perto. Merda. Tudo bem. O que é isso, cara? Muita calma nessa hora, hein. Puta, esse golpe é muito foda, meu. Adoro fazer... Raiden. Ah, agora ele não deu o golpe, né? Será que dá pra ganhar ainda? Puta! Tá! Caramba, ele deu o teletransporte parecido do meu lado, velho. Que safado. Tá. Ah, tem sequência dele também, velho. Pega aqui e joga pro lado. Deixa eu ver agora aqui. Ah! Mano, tá difícil fazer os fatalities dele, hein, cara. Não sai, velho. Que estranho, mano. Tá difícil. Agora vai ficar mais difícil ainda com a Jade, cara. Essa doçura. Pra fazer o fatality vai ser Freud's. Esse golpe pode ser feito no alto também. Engana mais o inimigo. Ó. Oh! Boa tentativa, hein. Só não sei se ia pegar junto o X-Ray dela, né. Guarda, fio. Olha, defendeu, cara. Deixa eu ver se consigo fazer. Pronto. Pelo menos um, né. Oh, cara. Que desperdício, hein. Sem piedade, cara. Sub-zero. Essa parte desse cenário aqui me faz lembrar de um, de uma parte do, do God of War 3, mano. Tem que fazer um puzzle doido lá. Olha, conseguiu me congelar ainda. Vamos que vamos. Começou mal com essa rasteirinha de 3, aí. Tá, vamos tentar dar o outro fatality agora. Pronto. Tá, esse daí é mais cruel, né, galera. Ele arranca a perna do cara e dá umas cacetadas em cima, velho. Bicho é doido, hein. Ó. Não para não, velho. Olha o bigodinho do Jax. Estilo cobrador de ônibus, né. Ah, que beleza. Ô, cara, que isso. Só que você tem dois braços biônicos aí. Você tá pensando que é o... Calma. Calma nessa hora, velho. Calma, não era isso que eu queria fazer. Era isso aqui, ó. Nossa. Calma isso aí pra você ver. Uma cabeçada. Nossa, que muito louco, velho. Nossa, cara. Ele deu voador e jogou em cima. Trouxa. Você viu como engana quando a gente dá esse golpe no alto? Que a pessoa fica pensando... A pessoa não. Até o computador fica pensando que a gente vai dar algum... É, às vezes, né. Fica pensando que a gente vai dar algum golpe diferente. Pronto. O maluco tomou Red Bull agora. É muita zica do pântano. Quando a zica do pântano pega, velho. Não tem jeito. Deixa eu ver se dá pra emendar a voadora e aquele golpe teletransporte. Ah, ele emenda, né, safado. Solta. Ah, definiu meu axel. Agora fodeu. Eu acho que essa aqui já era. Ele não deixa de pular em cima. Traga-se. Ronda 3. Fute! Vamos ver quem ganha? Vamos ver quem ganha? Aí você fugiu da treta aqui, ó. Puta, que merda, mano. Filha da puta, mano. Ganhando de mim ainda, safado. Ronda 1. Fute! Acabou aí pra ele não? Por quê? Ele não deixa de pular em cima, cara. Que maluco chato, mano. Vamos manter distância, né? Olha! Olha! Ronda 2. Ronda 2. Eu acho que esse último golpe não tem como defender É como tipo uma jogada mesmo Tem que fazer uma zoeira com ele Tá muito chato esse Jax Feioso do Baraka O time parece que tem aqueles símbolos né Pra proteger de demônios e tal O bagulho meio sobrenatural mesmo Você não cansa de ser feio Você acha que é bonito ser feio Nossa Esse golpe turnado dele é muito louco Vamos dar boa aí não Porque o Baraka ele costuma aprontar pra cima da gente né Ó, ó as ideias, ó as ideias Caraca Demora demais pra voltar desse golpe Opa Nossa Aí caiu no meu feitiço Era pra morrer de uma vez né Quebrou o pescoço, cara Deixa eu ver o que eu faço com ele agora Ah, já mostrei todos os fatalities, mano Ah Fiquei até na dúvida, mano Já fiz tudo Só dois fatalities e um E um babality, né E essa Esse cenário aqui não dá pra gente usar o stage fatality Vamos enfrentar o cabelo então É o jeito Tomara que ele não Venha tunado agora Porque Nas últimas que eu joguei, meu Deus Deu trabalho, viu Ele costuma fazer alguns combinhos com magia Que é zica Caralho Não sai a magia Au Quem enchei é zica também, né Cara Ó Fendi Só que não Pronto Temos um x-ray Vamos tentar tirar um pouco mais de sangue dele É louco Kratos, mano Sempre quando você vai jogar contra o Kratos Ele costuma fazer esse contra-golpe De lei, né Fendi 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 O que é isso? Ele meio que cria um trono ali, mano. Show de bola. Agora vai vir um Goro. É difícil vir um Goro. Normalmente vem mais o Quintaro quando eu tô gravando, velho. Goro já é inimigo tradicional aí do Mortal Kombat, né? Porra, defendeu, safada. Mano, se ele me der um X-Ray vai tudo, velho. Só isso que eu falo, velho. Tomar uma cuidado. Que merda que eu fiz aqui? Ah, não pegou. Não pegou o gancho no final. Tentei, velho. Ronda 2. Fala! Eita! Cara, ele deu o X-Ray em cima do meu X-Ray. Olha o que vai. Um absurdo, cara. Mais da metade do sangue. Tudo bem. Ah, não era isso, cara, mano. Isso aqui, ó. Errei. Opa, consegui. Ai. Já era, morri. Errei. Errei ali o combo, cara. Sabia que ia morrer. Vou dar boi pra ele, não. Senão ele vai aprontar pro lado da gente. Fazer o esquema aqui. Tradicional, né? Toma. Ai, caralho. Pronto. Kuan Chi wins. Ha, 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 ha. Você vai me servir no Netherrealm. Tá ok, Shao Kahn. Até que enfim. Até que enfim eu vou levar um cacete, cara. Que? Você tá atirando? Não sou nada, mano. Você é louco? Olha o respeito. Você vai morrer. 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 Valeu o respeito, parceira. Você tá se achando demais. Ah, merda. Nossa, caralho. Que acertado da porra, mano. Ah, não deu. Eu vou sair daqui, porra. Fudeu. Não deu. Ai. Ah, mano, pegou Ai, dei sorte, cara, dei sorte Ah, mano, pegou Ah, mano, pegou Jogar sério, né? Não posso vacilar Não fuja Puta, lá vem ele Bom, é isso aí galera, chegamos aqui a mais um final de um torneio completo Vou deixar vocês verem aí o final do Quan Chi Muito obrigado por assistir, não esqueço de avaliar o vídeo aí com like favorito Falou Having finally brought about Shao Kahn's demise Quan Chi was then tasked with growing the ranks of the Brotherhood of Shadow Many warriors had perished in Outworld's invasion of Earthrealm Quan Chi stole their souls and remade them to serve his master, the fallen Elder God The task completed The task completed Shinnok repaid Quan Chi's service by ordering his execution Thereby eliminating a possible challenger to his rule Quan Chi had anticipated this act of treachery, however And resurrected Shao Kahn And resurrected Shao Kahn The ultimate phantom warrior With Shao Kahn as his enforcer Quan Chi struck down the Brotherhood of Shadow and Shinnok Quan Chi forgives betrayal from no one Not even a god And resurrected Shao Kahn And resurrected Shao Kahn I'm sure..... A I 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 Obrigado.